Como que a gente pode preservar os teus investimentos, o teu poder de compra nesse cenário de juros altos, inflação e uma dívida cada vez mais alta? Será que criptomoeda é a solução para esse problema? Fala pessoal, Bernardo Howes aqui, especialista de política e assessor da Avio Investimentos. E hoje o nosso papo é para falar um pouquinho sobre um tema bastante interessante, complexo, mas bastante instigador também e mega importante para os seus investimentos. A gente vai falar sobre dívida pública e dívida pública do governo americano, do Estado americano, do Brasil, vamos falar de juros e vamos falar de inflação. E vamos falar principalmente se tudo isso, dívida, juros, inflação, impacta os seus investimentos. Bom pessoal, antes da gente entrar aí dentro do mundo cripto, falar de Bitcoin, Ethereum, que eu tenho certeza que você deve estar super curioso para saber como investir nisso, vamos entender um pouquinho os problemas do porquê. E a abordagem hoje aqui não é a gente trazer necessariamente as criptomoedas como alternativas de investimento para valorização, para ganho de capital, mas como uma alternativa para preservação de poder de compra, como alternativa de independência do seu patrimônio, digamos assim, da gestão estatal, da gestão pública, dos mandos e desmandos do governo. Afinal de contas, muitas vezes você não tem controle sobre juros, você não tem controle sobre inflação, isso são, estão lá no Congresso americano, estão lá no Congresso brasileiro, cabem as decisões políticas do Presidente da República, atualmente aí do Lula, do Biden e por mais que você seja experiente, um investidor experiente, você está investindo em real, você está exposto às decisões do governo brasileiro ou você está investindo em dólar, você está exposto às decisões do governo americano. Então é esse o objetivo aí do papo de hoje. Existe um órgão nos Estados Unidos que chama CBO, traduzindo aí para a sigla portuguesa, Escritório de Orçamento do Congresso americano. Ele prevê que em 2024 a dívida americana vai aumentar em 1,6 trilhão de dólares. Isso já vai se somar a um estoque bastante alto, um estoque de dívida de 34 trilhões de dólares, se há de convir comigo, que é um estoque bastante considerável de dívida já existente. Você pode falar assim, pô, Bernardo, mas isso é numa história de centenas de anos lá dos Estados Unidos, não é uma dívida muito alta então. Beleza, mas só durante o governo Trump a dívida americana aumentou em mais de 7 trilhões de dólares. Ou seja, se a dívida total do governo americano é 34 trilhões atualmente, estou falando que em 4 anos ela aumentou mais de 7 trilhões. E esse ano, em 2024, ela vai aumentar em mais 1,6 trilhões. Vocês estão entendendo como ela está se tornando uma dívida que está aumentando muito rapidamente e numa proporção que está aumentando muito do que aumentou no passado, numa velocidade muito maior? Antigamente ela aumentava devagarinho. Os Estados nacionais sempre gastaram mais do que arrecadaram, sempre se endividaram para expandir, para gastos sociais, para despesas públicas, para cumprir compromissos políticos. Sempre houve essa demanda de endividamento, só que a coisa também tomando uma proporção muito grande. Um dos fatos que vem fazendo com que a dívida venha aumentando é o fato que as economias desenvolvidas não vêm crescendo. Estados Unidos cresce a um ritmo muito lento, muito vagaroso. Se a economia não cresce, a arrecadação não cresce, fica estagnada, o endividamento cresce. Porque os gastos públicos compromissos não param de aumentar, aliás, cada vez mais demandas sociais, mais promessas por bem-estar social, por renovações ambientais, por promessas de mudanças de paradigmas ambientais e isso gasta-se trilhões para cumprir essas promessas. Beleza. O que esse escritório de orçamento do Congresso americano prevê para 2034? Uma dívida de 2,6 trilhões de dólares. Ou seja, se para esse ano é 1,6, para 34, 2,6. Então, olha a comparação. 1 trilhão a mais em 10 anos vai ser o aumento da dívida. Não o que vai aumentar o estoque da dívida em 1 trilhão, em 10 anos. Esse ano é 1,4. O ritmo que vai crescer a dívida está se acelerando. Em 2024 é 1,6. Em 2034 vai ser 2,6. Então, a coisa está piorando. O estoque da dívida está aumentando e está aumentando em uma velocidade cada vez mais rápida. Em 2024, o déficit nos Estados Unidos representa 99% do PIB americano. O que quer dizer isso? Tudo que a economia americana produz praticamente é igual à dívida americana. Então, isso é preocupante. É diferente da realidade europeia? Não, tem países europeus que a dívida supera o PIB. Então, assim, não é destoante da dívida, mas não deixa de ser preocupante. E lá a realidade não é muito diferente da Europa. A Europa, a realidade não é muito diferente dos Estados Unidos. Dívidas crescentes. Beleza. E o nosso quintal aqui, Brasil? Qual que é a nossa realidade? Para vocês terem um efeito de comparação aí. Hoje, a nossa dívida está em 6,5 trilhões de reais. A dívida brasileira. O que equivale a 1,3 trilhões de dólares. Então, valor bastante considerável também, considerando a realidade brasileira. Isso para vocês terem um parâmetro aí, é mais ou menos 80% do PIB brasileiro. Ah, Bernardo, isso é bom ou ruim? Para um país emergente, é bastante. Deveria ser bem menos. Por quê? Porque nós não somos considerados bons pagadores. Tanto que a avaliação de risco do Brasil não é tão boa quanto os Estados Unidos, quanto da Europa, dos países europeus, principalmente dos países nórdicos. Então, assim, isso é considerado um endividamento elevado. Ah, Bernardo, e está piorando ou está mais ou menos igual sempre foi? Está piorando. Esse é o dado ruim. Para vocês terem uma ideia, no último ano do governo Bolsonaro, a nossa dívida estava mais ou menos ali em 73% do PIB. A gente teve um programa interessante lá com o Michel Temer, durante o governo do Temer, que foi o teto de gastos. Isso reduziu bastante o gasto público. Você teve no primeiro ano do governo Bolsonaro ali a aprovação da reforma da Previdência. Isso tudo reduziu bastante o gasto público. E durante a pandemia, apesar de você ter a PEC de guerra lá, as PECs, depois algumas PECs ali que estouraram o gasto, o teto de gasto, você teve um contingenciamento do reajuste do salário dos servidores. E aí, com isso, você segurou um pouco da despesa pública. Perfeito. Agora, a gente, digamos, retomou o ritmo de crescimento da dívida pública normal. A gente mudou o paradigma fiscal, derrubou o teto fiscal, botamos outro programa fiscal no lugar, outro programa ali de controle do gasto público, que tem outros gatilhos, tem um outro vídeo nosso aqui que fala sobre isso. Se vocês interessarem, a gente vai deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Mas o fato é que a dívida segue crescendo. Esse é o problema do Brasil. Dívida alta, assim como nos Estados Unidos. E a dívida não está estabilizada. Dívida crescente. O que a OCDE diz sobre a dívida trajetória da dívida brasileira? Diz que até 2037, se a gente não tiver um controle rígido da despesa pública, a gente pode ter um endividamento chegando a 100% do PIB brasileiro. Seria um dado extremamente preocupante e a gente teria, talvez, uma crise de credibilidade na condição de pagamento dessas dívidas, no repagamento da dívida brasileira. Esse é o quadro geral da dívida, do endividamento, do crescimento da dívida Brasil e dos Estados Unidos. E assim, alguém tem que, digamos assim, pagar essa dívida. Quem que financia essas dívidas? De onde sai esse dinheiro todo para financiar essa dívida toda que os governos, todos os anos, fecham no vermelho? É justamente o mercado. O mercado compra esses títulos dos governos. Os governos emitem títulos de dívida e botam à disposição no mercado esses títulos para os poupadores ali, os investidores, instituições, fundos de pensão, fundos de investimento, investidores pessoa física, empresas, investirem o seu capital. Nos Estados Unidos, é um sistema diferente do Brasil. Em geral, eles são prefixados. Os títulos, títulos de curto prazo, longo prazo, são sempre prefixados. E no Brasil, você tem ambas as modalidades, tanto os prefixados quanto os pós-fixados, atrelados à taxa de juros brasileira, que a gente chama da taxa Selic. E também você tem atrelado à inflação oficial brasileira, ao IPCA. Recentemente, a FIT, que é uma agência que avalia o risco de várias entidades, várias empresas, vários tomadores de dívida, reavaliou para baixo a saúde financeira dos Estados Unidos. Era triple A, era o grau máximo de investimento, e reavaliou para dupluar mais, o que indica justamente esse aumento desgovernado do endividamento americano, acendendo aí, obviamente, um sinal de alerta, tá, pessoal? O que os Estados Unidos e, de uma forma geral, o Brasil e o mundo inteiro fez no pós-pandemia? A gente teve ali, num período de pandemia, taxas de juros altamente estimulativas, que no Brasil veio a 2%, nos Estados Unidos veio a 0%, com o objetivo de estimular as economias, de estimular que a economia não entrasse numa recessão, numa depressão, porque a gente teve uma série de períodos de isolamento, empresas sendo fechadas, medo, e o objetivo justamente daquele período de taxas muito baixas era para estimular a economia. Só que isso gerou uma série de distorções de preço, dinheiro indo para vários setores de forma inadvertida, e isso gerou várias bolhas setoriais, tá? E um processo inflacionário, em especial nos Estados Unidos, uma inflação bem acima da média, mas também por todo mundo, na Europa, no Brasil, tanto que, ao redor do mundo, a gente teve um processo de aumento de juros, aumento da taxa de juros, e um processo bem rápido, tá? Esse processo de aumento da taxa de juros é o que a gente está vivendo hoje nos Estados Unidos, que a taxa de juros está numa banda lá de 5,25 a 5,5, e no Brasil a gente chegou até a taxa de juros de 13,75, e agora isso já vem caindo, tá? Esse processo de taxa de juros mais elevada vem ajudando a esse processo de correção e ajuste de preço nos mercados, tá? No momento que a taxa fica mais restritiva, onde o dinheiro fica mais caro, é isso na prática que está acontecendo, dá um pouco mais de serenidade. Ou seja, se agora o dinheiro está mais caro, beleza, vamos parar e vamos avaliar onde que a gente vai investir. Agora eu só vou investir realmente naquilo que tem muito potencial de retorno e que faz muito sentido, afinal de contas o dinheiro está muito caro. Eu não vou investir em qualquer coisa, porque agora eu tenho que ter um critério mais, digamos assim, tem que ser mais criterioso realmente nos meus investimentos, tá? E a gente está vendo, passando por esse processo de ajustes de preços, correção de mercados, vários setores passando por esse processo de ajuste fino. No Brasil a gente tem passado, aparentemente, sem uma recessão, tá? Nos Estados Unidos ainda está por se provar esse processo de não recessão, afinal de contas a gente ainda não teve uma queda da taxa de juros, ainda não começou o processo de redução da taxa de juros. Está previsto talvez para começar agora em maio de 2024, tá? Essa é a previsão atual dos mercados, a gente não tem certeza de quando isso vai iniciar de fato. Vai depender das condições, por exemplo, de inflação, de quanto a economia está aquecida, de geração de emprego, de como que estão as condições macroeconômicas nos Estados Unidos, a dívida, o orçamento. Será que existe condição para uma redução de em que velocidade do juros americano? Porque também tem toda essa questão que a gente vem conversando agora do financiamento do orçamento público americano. Nesse cenário, então, de dívidas impagáveis, o que é a estratégia mais comum que governos geralmente adotam para, digamos assim, dar uma aliviada no seu estoque de dívida? E aí talvez vocês se surpreendam, tá? A estratégia mais usual e que beneficia governos no curto prazo para diminuir o seu endividamento é a inflação. A inflação, ela ajuda governos a reduzir a sua dívida. E pode parecer contraditório, porque, afinal de contas, a inflação é horrível para quem é poupador, para quem recebe o salário e vê tudo subindo de preço, mas para os governos ajuda, né? Porque a sua dívida, ela reduz, tá? E ele faz isso hoje em dia, não é através de como era feito antigamente, daquele processo mecânico simples, né? De impressão de dinheiro. Você imprime dinheiro lá, manda na gráfica da Casa da Moeda imprimir dinheiro, aí você despeja um monte de dinheiro na economia, como fazia até pouco tempo o governo, por exemplo, na Argentina, tá? E cada vez mais dinheiro na economia, se você está colocando mais dinheiro na economia, obviamente isso perde valor, né? E as coisas todas vão se tornando cada vez mais... O dinheiro perde valor. Hoje existem processos mais sofisticados, né? Nos Estados Unidos, né? Você tem processos de onde o próprio tesouro vai liberando mais moeda no sistema financeiro nacional, vai liberando, aumentando a circulação de moeda corrente no sistema financeiro nacional, através de controles interbancários. Você também tem um sistema onde quando a inflação aumenta, a arrecadação do governo tende a aumentar e no curto prazo isso beneficia primeiramente o governo, mas de uma forma geral prejudica a população, né? Corroendo o poder de compra, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado pelos sistemas de incentivo. No curto prazo, a inflação é benéfica para os governos. Então, por isso que é importante, por exemplo, a independência do Banco Central, porque o Banco Central tem o poder, né? Tem o mandato de proteger o poder de compra da moeda. E o governo, né? Vocês podem notar que tem interesses contraditórios nesse sentido do Banco Central. Por isso que muitas vezes vocês veem o Banco Central batendo de frente com o governo, ou o governo batendo de frente com o Banco Central, porque eles têm interesses antagônicos de curto prazo. A gente aqui já colocou na mesa, então, agora uma boa parte dos problemas colocados, né? E quais são os problemas colocados? Então, dívida muito alta dos estados aí, do governo americano, do governo brasileiro, a gente tem um problema de juros muito elevado, né? Você tem juros a mais de 5% nos Estados Unidos, a gente chegou a ter juros de 13,75% no Brasil. E a gente tem, como consequência disso, né? Um serviço de dívida elevado. Isso é um processo que retroalimenta um custo de dívida elevado para os estados nacionais. Se você, além disso, tem uma despesa que não existe um controle de despesa, não existe uma redução da despesa, e governos cada vez querendo, inclusive, gastar mais com campanhas cada vez prometendo mais gastos públicos, você vai na contramão da redução do Estado, da redução do controle de dívida. O que isso tudo leva a crer, né? Isso a gente pode imaginar que você pode ter um problema inflacionário ali na frente. Isso vai ser em 2025, 2026, 2027? Não tem como a gente prever. A gente tem como dizer, a gente tem como inferir que se não houver correções, ajustes do ponto de vista da gestão pública, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é bem provável que a gente pode ter uma inflação resiliente, uma inflação persistente. A gente pode ter juros mais altos também, porque você tem uma questão de desconfiança de quem tem que financiar essa dívida, da capacidade desses governos de pagarem essas dívidas, e quando você desconfia que o teu tomador de dívida vai conseguir pagar, você cobra um prêmio mais alto por isso, né? Normal. Um banco vai fazer uma avaliação de crédito daquele cara lá que já está bem endividado, o cara vai lá financiar um carro, mas ele já tem carneia, já deve no cartão de crédito, já tem um outro financiamento da casa própria, já está comprometendo 50% da renda dele. Aí ele vai lá e ainda quer financiar um financiamento num carro, vai comprometer 60%, 70% da renda dele com dívidas, cartão de crédito, financiamento imobiliário, dei casa. Poxa, é um risco para o banco. Por que o banco compraria esse risco? Ele vai cobrar um prêmio bem alto, vai cobrar, ao invés de cobrar 1,5%, vai cobrar 2,5% ao mês juros. Então essa é a mesma lógica que o mercado cobra de um governo na hora de fazer a precificação do prêmio de risco, por exemplo, de uma NTNB, né? De um título público. Por que é IPCA mais 5,5% ou IPCA mais 5,7% ou 5,8%? É a oferta e demanda daquele título público baseado na avaliação de risco da capacidade do governo de pagar a sua dívida. Basicamente é isso, pessoal. Beleza. Se esse é o cenário, quais são as possibilidades? E aí a gente vai de fato entrar finalmente no tema do vídeo. Quais são as possibilidades, né? A gente abriu o vídeo dizendo que uma das possibilidades é o Bitcoin, né? Que é a moeda mais famosa do mundo, a moeda digital mais antiga que a gente tem, a criptomoeda mais antiga. Aí você fala assim, ah, Bernardo, mas você é maluco? Falar de criptomoedas, isso daí nem existe e tal. Por que você está falando disso de eu estou aqui na renda fixa? Por que eu investiria em outra coisa? Eu invisto em ações, eu invisto em renda fixa? Assim, as pessoas fazem diversificação de portfólio desde sempre. Renda fixa, ações, são até instrumentos de investimento relativamente recentes de diversificação de portfólio. Como que as pessoas sempre diversificavam seus portfólios? Por exemplo, investindo em imóveis. Poxa, é algo totalmente descorrelacionado da renda fixa e das ações. E hoje em dia você pode investir em imóveis através do mercado de capitais. Poxa, todo mundo aqui já ouviu falar em fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários de galpão logístico, fundos imobiliários de lajes corporativas, fundos imobiliários de shopping. É uma forma de você descorrelacionar o seu portfólio de comprar ações ou de comprar a tradicional renda fixa. E é algo super antigo investir em imóveis, algo super tradicional no Brasil e no mundo inteiro. Mas existem outras formas também. Tem muita gente que compra terra, como investe em fazenda, compra gado, compra boi. Hoje você pode fazer isso também através do mercado de capitais. Tem, por exemplo, fundos imobiliários que investem exatamente em propriedades rurais. Fundos super consagrados, já fundos antigos já no Brasil, fundos que têm bastante liquidez que investem em propriedades rurais. E você pode, através do mercado de capitais, também fazer contratos de boi gordo e outros instrumentos também de investimentos em commodities, como soja, minério de ferro. Então, assim, descorrelacionar o seu portfólio da tradicional renda fixa ou de ações não é nada disruptivo e inovador. A gente está falando aqui o óbvio. É importante ter outras classes de ativo dentro do seu portfólio. E o mercado de capitais, ele apenas democratiza e facilita o acesso e torna mais barato e mais prático investir em outras classes de ativo. O mais tradicional, quando a gente fala do investidor desconfiado, aquele investidor que é temerário do Estado, temerário da moeda nacional, ah, não confio na moeda Fiat, que é uma expressão aí na moeda estatal, que as pessoas que são aí do meio utilizam muito, acabam investindo, por exemplo, em ouro. Era o mais comum até o surgimento de uma criptomoeda. Você pode investir num ETF de ouro através da Bolsa de Valores, tanto da Bolsa de Valores brasileira, quanto da Bolsa de Valores americana. Hoje é muito fácil, através da sua conta da XP, em dois cliques você ativa a sua conta internacional e você tem acesso ao mercado mundial, inclusive a um ETF de ouro. Aliás, você tem acesso aos rates, que são uma proxy dos fundos imobiliários brasileiros. Você pode investir em ações, nas estoques dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Então, assim, descorrelacionar o portfólio, a gente está falando do óbvio. O que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é algo que talvez não esteja no dia a dia, que apesar de ter 16 anos já, pode parecer algo relativamente novo para muitas pessoas. E o que eu quero trazer aqui é informação para talvez você avaliar e considerar incluir isso no seu portfólio. E como é que você vai fazer essa avaliação? Conversando com o seu assessor de investimentos. A minha ideia aqui não é exaurir o assunto, e sim colocar uma pulguinha aí atrás da sua orelha e fazer você refletir sobre o assunto, entender os desafios atuais, quais são os problemas que existem no radar e como que você pode eventualmente se proteger, descorrelacionar o seu portfólio, entender que existem alternativas para isso. Beleza. Mas vamos lá. Vamos dar uma pincelada aqui do que é o Bitcoin. Falei para você que o Bitcoin existe desde 2008, faz 16 anos. Ele foi criado pelo carinha chamado Satoshi Nakamoto. E aí eu digo que ele foi criado por ele porque ninguém nunca encontrou com ele, ele nunca deu uma entrevista na BBC, porque ele pode ser um pseudônimo para um grupo de pessoas ou ele pode ter sido um protocolo, protocolo criado, por exemplo, por inteligência artificial. A inteligência artificial está muito na moda agora, era menos comum em 2008. Mas ninguém nunca conheceu a pessoa que é a autora de fato do protocolo Bitcoin, dessa tecnologia, tá? E vamos lá, o que é essa tecnologia? Basicamente, o Bitcoin é uma moeda digital descentralizada. Então, é uma rede pública descentralizada, não depende, por exemplo, de um governo, de um órgão centralizado. Então, estou te falando aqui que é algo que é independente de um governo, de um estado, é completamente auditável e é totalmente digital. E por que ela é tão interessante como uma proteção, por exemplo, contra a inflação? Porque da forma que ela foi concebida, ela foi criada para ser deflacionária. Essa que pode ser, talvez, a grande sacada, o grande valor intrínseco do Bitcoin. Por quê? O sistema de incentivo para a criação de novas moedas, ele vai reduzindo ao longo do tempo. Ou seja, o prêmio gerado, a recompensa gerada para a criação de moedas, cada vez vai diminuindo. Agora, no ano 2024, vai acontecer esse processo, em maio, e vai cair, nós, uma vez pela metade, a recompensa por mineração, a recompensa por criação de novas moedas. Então, se você tem um processo onde, cada vez mais, se torna mais escassa a moeda, porque se torna mais caro minerar, o processo que a gente chama de criação de moedas no Bitcoin, chama mineração. Se torna mais caro colocar moedas no mercado. Você tem que colocar mais capacidade computacional, gastar mais energia para minerar essas moedas, e colocar mais moedas no mercado. E a recompensa por essa disponibilização de moedas se torna menor, a moeda vai se tornando cada vez mais escassa. Então, algo mais escasso tem sua apreciação de valor no tempo. Então, esse é o processo, porque o Bitcoin cada vez vai se tornando, se apreciando no tempo. Então, essa é a grande sacada da tecnologia. Ela é uma rede super segura, auditável, que é pública, que todo mundo consegue ter a fiscalização dos registros de trocas de moedas dentro dessa rede. Ela é uma rede onde existe também a privacidade das trocas. Ninguém consegue também ficar sabendo quem está trocando, a não ser as pessoas envolvidas nas transações, porque são através de logaritmos. A ideia aqui é vocês entenderem a concepção. Se vocês quiserem, vocês vão pesquisar no Google e se aprofundar. Tem muito vídeo sobre Bitcoin no Google. Se vocês ficaram curiosos, procurem se aprofundar mais no assunto ou, óbvio, chamem o assessor de investimentos de vocês. Mas aqui a ideia é dar um panorama geral, um resumo aí da principal moeda do Bitcoin para vocês entenderem porquê e mais ou menos qual é a dinâmica dessa moeda. Vocês entenderam mais ou menos o que é o Bitcoin, entenderam porquê que faz sentido a moeda, entenderam que ela é uma moeda super segura, uma alternativa às moedas estatais, que tem uma segurança bastante robusta, que se comprovou nos últimos 16 anos bastante segura. E entenderam porquê que é uma alternativa às moedas estatais, principalmente. Mas ela não está sozinha no mercado. Existem literalmente centenas de moedas digitais, de criptomoedas disponíveis no mercado. E aí você pode ficar pensando, poxa, beleza, por onde eu começo? Ah, vamos lá. Tem várias formas de investir em criptomoedas ou comprar moedas, fazer câmbio, né? Porque se a gente está falando de moedas, seria um câmbio, né? Você vai trocar os reais ou dólares por moedas, né? Você pode acessar via corretora, né? Uma corretora de câmbio de moedas, uma corretora de cripto, e trocar os seus reais ou dólares por uma criptomoeda. Ou você pode fazer de uma forma muito simples, que seria através de um ETF, que é um fundo de índice que replica o preço dessas moedas no mercado. E é através, talvez, dessa forma mais simples e prática que a XP procura disponibilizar isso para os seus investidores, tá? Então, recentemente, foi aprovado nos Estados Unidos um ETF de preço à vista, né? Então, spot, que a gente chama, de Bitcoin. É o iBit, então, I, B, I, T, tá? Pela BlackRock, tá? Talvez por outras também, mas, assim, esse é o mais famoso. E por que a gente está falando sobre isso? Isso foi muito recentemente que foi aprovado, esse ETF pelos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, só esse ano, esse ETF já se valorizou 10%, só nesse ano de 2024. E esse fundo de índice já acumula um valor de mercado de 6 bilhões de dólares, tá? Então, sim, tem feito um sucesso tremendo no mercado, tá? Não é o fundo que está se valorizando, quem está se valorizando é o preço do Bitcoin, tá? Então, tá, Bernardo? Mas vamos lá, você comentou que existem centenas de moedas no Brasil. Você comentou que existem centenas de moedas de criptomoedas, tá? Quais são as outras alternativas aí? Bom, vamos lá. No Brasil, você também consegue, né? Se você não quiser, por exemplo, fazer a habilitação da tua conta global, investir através da XP Internacional, que eu acho uma possibilidade super válida, você vai estar fazendo, além da descorrelação do seu patrimônio da moeda Fiat, digamos assim, você ainda vai estar tirando da jurisdição brasileira, né? Então, seria uma dupla proteção, né? Uma dupla camada aí de proteção, que pode ser super interessante aí para a sua estratégia de proteção, tá? Mas no Brasil, a gente também tem possibilidades. Por exemplo, a Hashdex, que é uma pioneira, né? Uma gestora pioneira nesses ETFs, nesses fundos de índice de criptomoedas. Eles têm uma série de fundos de índice, uma série de ETFs disponíveis no mercado. O mais famoso deles é o Hash11, tá? Que é uma cesta de moedas, mas a maior parte ali é Bitcoin. A segunda maior moeda do mercado cripto ou Ethereum. Provavelmente vocês já ouviram falar disso no mercado também. É a segunda maior moeda que a gente tem, a segunda mais tradicional. E ela também é a segunda com maior peso nesse fundo de índice, que é uma cesta de moedas desse ETF Hash11. Mas eles também têm ETFs específicos, tanto para o Bitcoin, quanto para o Ethereum, quanto outros ETFs específicos para altcoins e outras aplicabilidades diferentes. Assim, o mercado cripto é muito vasto. Existem uma infinidade de aplicabilidades que não só restritos à moeda digital, mas também de aplicabilidades práticas, de tecnologias, de mercados, no mercado financeiro em si. Isso é o que pode ser interessante, inclusive, em termos de geração de valor dentro do mercado cripto. O objetivo aí, de novo, não é a gente aprofundar agora, por exemplo, nas aplicabilidades da tecnologia cripto, como o Smart Contracts, e outras aplicabilidades como o DeFi. A ideia é a gente só pensar em descorrelação do seu portfólio e como é importante a gente pensar em alternativas. Beleza. Mas agora você deve ter ficado ainda mais preocupado. Pô, Bernardo, agora eu não sei quanto do meu portfólio eu vou alocar em Bitcoin. Será que é 1%, 10%, 50%? Agora eu fiquei mais perdido ainda. Legal. Agora é o momento que você tem que entrar em contato com o seu assessor de investimento, entender exatamente qual é o seu perfil, qual é o seu objetivo de vida, entender para que você quer usar o seu patrimônio e entender qual é o percentual exatamente que faz sentido para a sua realidade pessoal e para os seus objetivos de vida no longo prazo ter em moedas, criptomoedas, em moedas digitais. Quanto que faz sentido, por exemplo, descorrelacionar do seu portfólio tradicional, seja através de fundos imobiliários, seja através de commodities, seja através de criptomoedas e quanto que, por exemplo, faz sentido você ter na sua conta global, na sua conta nos Estados Unidos. Então, assim, no Brasil, no século XXI, nos tempos atuais, cada vez mais se torna importante você ter um portfólio cada vez mais complexo, mais bem alocado, porque os tempos estão difíceis, os mercados são muito dinâmicos, os ciclos de mercado estão cada vez mais acelerados, mais incertos e cada vez se torna mais necessário e presente a importância de ter uma boa assessoria. Então, se você ficou preocupado ou se despertou curiosidade, chama a gente, nos mande uma mensagem ou procure o seu assessor de investimentos aqui da Avel, que eu tenho certeza que vai ser um papo bastante produtivo para entender melhor as oportunidades de descorrelação do seu portfólio. até a próxima. Até a próxima. Obrigado.